Mustafa, aí é, pa, beleza pura, eu tô aqui me embrenhando nessa mata por livre e espontânea pressão Por quê? Porque eu queria entrar em contato com vocês, essa conexão que nós temos Tem muita gente querendo dizer que é barbudo, mas não é, papai Seis meses deixando a barba cavanhar, que parece um jogo de futebol Aqui na lateral, então não aparece nada naquele garoto, mas parece uma... Cê sabe o que parece, né? Querendo dar uma de ralceixa, mas não tem um cavanhar que não tem nem um pelinho do nada ali Tá tudo bem não ter barba, mas não precisa também querer se fazer de barbudinho Nunca junta costeleta com queijo, não tem, não adianta O cara vai passando o quê? Vai passando shampoo anti-queda, mas não é É porque não cresce, não é que caiu, é porque não cresce Aqueles careca que deixa aqui do lado crescendo, já viu? O cara deixa uma franja aqui, ó Todo mundo percebe, Jesus Cristo Ele tem telhado, ele bota só uma telinha ali, mas não tem um forro Não vai cobrir, não vai proteger, vai ficar estranho Assuma o cojac, rapaz Que faz sucesso, tem muito carequinha aí com barbudão, fazendo o estilo, entendeu? Desiste, lá de cima já era Pode fazer um implantinho também Mas jogada aqui pra cá, rapaz Você tá querendo ser quem você não é Assuma quem você é Você barbudinho, assuma Você no máximo vai ter três pelinhos ali Você vai deixar uma babona Não vai Um lenhador Não vai Você não tem um machado Você tem no máximo um alicatinho Você entendeu? Um canivetinho suíno Eu não tenho aqui porque eu corto, entendeu? Mas aqui se eu deixar, eu uno Eles conversam aqui Mas você não, rapaz Você tem um oceano Entre dois continentes Só que você vive na Idade da Pedra Não tem a conexão Não vai se encontrar nunca E tá tudo bem Você não tem pelinho na cara Mas não tem pelinho na costa E esses barbudão que a costa parece um urso E mesmo peludinho Tem mulher que gosta de abraçar um ursinho pra dormir Tudo bem que o cara tem que viver no polonote Não dá pra viver no verão não Mas que o seu amigo que tá achando Que tá bafando com a barba dele Que ele tá deixando já seis meses E só tem um cavanhaquinho, entendeu? Olha aqui um exemplo, ó Zero